Quando ela aparece Se ela não vem me dar um tédio, bate uma saudade Será amor, será amor Ela me provoca quando beija minha boca Depois se afasta de um jeito sensual Meu corpo treme de loucura e desejo Jamais senti coisa igual Será que é natural? Me faz tão bem Levanto o meu astral Será que é natural? Me faz tão bem Mas se não vem me faz tão mal Quando ela aparece Minha vida é só felicidade Será amor, será amor Se ela não vem me dar um tédio, bate uma saudade Será amor, será amor Parece feitiço, faz de mim o que bem quer Mas com jeitinho ainda ganho Com essa mulher Sou decidido, paciente Deixe estar Sei que esse dia vai chegar Será que é natural? Me faz tão bem Levanto o meu astral E eu vou comemorar E eu vou comemorar E eu vou comemorar E eu vou comemorar Meu coração, meu bem Não pode se enganar Não, não Será que é natural? Me faz tão bem Levanto o meu astral E eu vou comemorar E eu vou comemorar E eu vou comemorar Meu coração, meu bem Não pode se enganar Não, não Será que é natural? Me faz tão bem Levanto o meu astral E eu vou comemorar E eu vou comemorar E eu vou comemorar E eu vou comemorar